Eu vou fazer uma festa na casa do Caipira Não vai faltar comida Não vai ser pizza Não vai faltar amendoim E a Guaraná não vai ser Como é que chama a Guaraná lá? White E o Milton não vai cair na piscina Porque lá não tem piscina Terceira, eu consegui ser o terceiro Vou fazer uma festa no meu apê E você não se arrepender E tem pizza galeada no Miseu de 2009 Não se arrepender Ora, se nós soubesse que o Romão ia fazer essa festa aqui Nós ia fazia aquele negócio com ele lá no campo E o Aurélio ia ser o artilheiro Vai ter campare Olha, vai ter tudo lá Campare E vai ser o seguinte Não vai ser ser Vai ter um campare em cada mesa Vamos tomar uma dose Bom, pessoal Vamos continuar rapidinho aqui Para a gente Samara, você que é carinho Pode contar que eu falei tudo isso aqui Bom, pessoal Deixe o pessoal da cozinha trabalhar montado E trabalhar no parede E trabalhando bastante Mas vamos lá Ele está olhando para lá E eu estou aqui, olha Olha, pessoal Como é o início do campeonato Samaria, está firmando Samaria Como é o início do campeonato A quantidade de pontos É muito significativa Então eu chamo-se Então em primeiro lugar Em primeiro lugar Alvarinho com seis pontos Parabéns, Alvarinho Samaria, seis pontos Parabéns, Samaria Verita, Verita, seis pontos Veras Parabéns, Alvarinho Tacó, seis pontos Parabéns, Tacó Os artilheiros do mês Por enquanto Não adianta subir Vai demorar muito Para você subir Com três gols Com três gols Zé Carlos Parabéns, Zé É isso aí, Zé Rapazinho, três gols Rogério, segundo lugar Rogério Cinco gols E o grande artilheiro do mês É isso aí, Carinho É isso aí, Carinho Parabéns, Carinho Sérgio Balou, carinha Sérgio Carinho, sertilheiros do Sérgio O parecer da próxima semana Está liberado para jogar